E aí, galera, estamos aí fazendo mais um canalzinho aí, que está na Figueira Grega aí, viajando pelo mundo. Estou aqui em Genebra, né, no bairro de Tomé. E aqui, cara, como vocês veem, eu estou na Anduana. Na Anduana, aqui, fronteira, porque a Genebra, na realidade, é a fronteira com a França, certo? Então, é, aqui é uma doana. Aqui é uma doana, chama Duane de Malaçoar. E mais adiante ali, talvez só ali, onde o bus está passando, naquela frontezinha mais na frente ali, já é França. Só para vocês terem uma ideia de como é que se procede aqui, ok? Tá, Duane de Malaçoar. A gente vai aqui, e aqui já é uma doana. Para ver se eu ali já é França. Eu, como estou ilegal ainda, eu posso ir para lá, voltar sem problema nenhum. Então, agora, quando você está ilegal, a gente passa, mas se for parado, meu, vai dar o maior rolo. Entendeu? Atravessar aqui, eles param aqui para a gente atravessar. O pedestre aqui tem totalmente... Ai, cara, esqueci de fazer a cor do microfone aqui. Não sei se o áudio vai ficar legal. Aqui é a parada do trame aqui, já é o ponto final. E aqui é a doana. Beleza? Então, é isso aí, não sei se vocês têm ideia. Tá aqui, ó. Tá vendo ali, ó? França. Quando você atravessando aqui, você já está na França. Ok? Beleza? 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 Obrigado.